Música 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 E é um dia desde este Deus que vem Quando Ele voa devoltar E é um dia desde este Deus que vem Para que um dia possão cantar Eu não te enfecho, não me vou querer É que o dia voltou a sentar Eu não te enfecho, não me vou querer